Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa mais uma vez aqui e nós vamos dar início pessoal a uma série aqui no canal Resolução de questões para o Banco do Brasil. Você vai fazer a prova do Banco do Brasil cuja taxa de inscrição é apenas R$ 38,00. Está querendo ver como é que é as questões? Está aqui uma questão maravilhosa do Banco do Brasil, tá bom? Vamos resolver ela agora mesmo. Olha só, a soma de dois números pares, de novo, a soma de dois números pares consecutivos é 22. Quais são esses números? Olha só pessoal, então vamos pensar o seguinte, solução dela. Primeiro, o primeiro número eu vou chamar de K. O primeiro número é K, tá bom? K, uma variável. Segunda situação. O segundo número, ele também vai ser consecutivo, mas ele vai ser o consecutivo que é par. O segundo número é K mais 2. Por exemplo, dois pares consecutivos, o 2 e o 4. Você tinha um 2 que podia ser o nosso K e o 4, K mais 2, né? 4. Estou supondo. O que é que ele diz, pessoal? A soma desses dois números é 22, ou seja, K mais K mais 2 é igual a 22, tá bom? Pegamos o texto, interpretamos matematicamente e estamos resolvendo aqui, ó. Ou seja, 2K vai ser igual a 22 menos 2. Vou deixar aqui uma playlist sobre equação do primeiro grau, tá bom? Pra você entender melhor sobre a equação. 2K é igual a 20. Então, nós temos o quê? Os gritos na minha rua. K vai ser 20, dividido por 2, que tem como valor 10. Então, tá aqui, ó. O primeiro número é 10. Epa, show de bola. Logo, pessoal, o segundo número vai ser o quê, ó? 10 mais 2, que é 12. Tá aqui os dois números pares que ele mencionou. Vem comigo, pessoal. Essa aula aqui sobre o Banco do Brasil vão ser várias videoaulas preparadas para você, tá bom? Beleza? Te espero aqui na próxima aula. Valeu! O nosso recado final você já sabe. Na descrição aqui do vídeo, você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, os nossos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Curta, comente e inscreva-se. E, é claro, ative as notificações para você não perder nada do nosso canal. Obrigado e até a próxima aula.